Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Que delícia, que delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né Eu quero ouvir a galera, hein Vamos caprichar, se não tem, vai Nossa, ok Nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai